Eu sou Elbina, sou de Santa Luzia, Maranhão, faço parte da pastoral da educação da Igreja Católica e também sou educadora social do Centro de Defesa da Vida dos Meios Humanos, de Açailândia, Carme Bascaram. Você tem quantos anos, Elbina? Tenho 36 anos. Elbina, como é que você entrou no Escravo Nem Pensar? Como é que começou? Bem, como o Centro de Defesa atendia uma demanda muito grande de trabalhadores resgatados e a ONG Repórter Brasil também tinha esses dados, então eles promoveram um curso em Santa Luzia em 2005 e daí a pastoral da educação foi parceira com eles e a gente promoveu um curso para 50 professores e foi a partir daí que eu me tornei agente social do curso Escravo Nem Pensar em Santa Luzia. E aí quando você fez o curso, o curso você já sabia do trabalho escravo? Você descobriu algumas coisas? Como é que foi? Não, a gente tinha imaginado que o trabalho escravo já tinha sido extinto do nosso Brasil. Nós atrelávamos o trabalho escravo à violação de direitos, nós atrelávamos o trabalho escravo a um trabalhador que não ganha um salário mínimo. Então essa era a nossa concepção de trabalho escravo. Porém, a partir do curso Escravo Nem Pensar, nós tivemos a noção e o conceito de fato o que é o trabalho escravo, o que realmente o Código Penal diz sobre o trabalho escravo. E aí nós tivemos uma concepção e uma atitude bem mais ampla e também um impacto muito grande em saber que principalmente na nossa realidade ainda havia trabalho escravo. E aí